Onde eu te manda, tu irás, onde eu te colocar, tu brilhará em qualquer ministério que Deus te colocasse e vai se dar. Chama a terra, Deus quer uma manhã, vai ter culpa. Elefanta na terra, mulher, porque Deus me te usa poderosamente pra fazer a obra. E Deus vai te exaltar com glória, com poder, porque tu tens, não apenas o homem, porque Deus é na tua vida. Eu cuido de tudo que te faz chorar, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.